A Rockets agora tem loja física, quer testar os PCs, jogar no Oculus Rift, visita a loja, o endereço tá aí na descrição juntamente com o site pra você poder comprar o melhor PC Gamer E oi galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Estamos hoje fazendo um vídeo de captura com a Patifaria, e com uma galera que tava online também, não tinha muita gente da Patifaria Tinha 4 ou 5 pessoas de acordo com a Rockstar, né? Porque eu acho impossível ter só 4 pessoas, mas tudo bem Tudo bem, a gente perdoa, bom, vamos lá então, o mapa é uma captura de Hydra, e eu não sei exatamente o que tem que fazer Aparentemente a gente tem que levar o Hydra pra... Mano, o que que tá acontecendo? Eu já spawnei caindo a impressão minha Olha que louco, véi, só que eu preciso começar logo, senão eu vou morrer Tá, demorou, Capture the Vehicle, ok, então tem aqui, ó, uou, o soporro malandro, caraca Tá, peraí, então eu vou spawnar, eu tenho que pegar o Hydra Eita, porra, o que que tá acontecendo, malandro? Faleceu Que isso, velho Mano, que loucura, eu sei que tem que atravessar com o Hydra pro outro lado Não vai essa bodega aqui, velho Vai! Eu vou ter que ejetar, pera, eu acho que eu vou ter que ejetar, eu vou ter que spawnar e ejetar, essa é a parada E lá embaixo, velho, tem um, tem um, aquele veículo irado lá, o novo também Ejeta, isso, agora vai Paraquedas, demorou Vamos lá, tem que tentar pegar um dos Hydras por ali, ó, ali tá um dos carros que eu vou ter que roubar Mano, olha que carros esse mapa, moleque Meu Deus, meu Deus, tô bom de cara aqui Fodeu, vou levar e atira aqui no cu Não, 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 vai, viado, pega a arma Boa, esse morreu Boa, o Hydra me salvou, mano Caraca, tá chovendo o Hydra, que mapa maluco, velho Meu Deus do céu, vamos lá fazer o objetivo, eu tenho que roubar um avião aqui, pera Tem um carro, ah, o carro também tem que roubar o carro Eita, porra, o brother ali, ai, matei o brother, matei o brother ali no carro, demorou Vamos lá, eu tenho que roubar o carro e levar ele para o outro lado da ponte Tá chovendo avião, velho Puta que pariu Tem um helicóptero mandando bala em mim, mano Vamos lá, caraca, brother, eu só preciso entregar o avião Sai da frente Nossa, olha que insano, brother, que insano Olha o cara, olha o player ali, ó Vamos pela rampa, velho Meter, mais um salto Não, eu apertei o meio triângulo sem querer Não, caraca Não, o cara tá ali, velho Meu Deus do céu, vai dar ruim, calma Calma, vamos entrar direto na metralhadora aqui, ó Quero entrar na metralhadora e derrubar uns caras antes de entregar o caminhão aqui, ó Ih, o cara fudiu, mano Matei outro aqui, ó Peguei o cara no carro, só pra testar o carro Eu tô fazendo isso aqui, ó Agora vamos voltar pra... Puta, fudeu, mano A pulei... Não, eu deixei de pontuar, velho Meu Deus, que loucura Vai, vamos então aqui, ó No aviãozetes Aí, ó, chegando aqui a gente ejeta Ai, não deu tempo de ajetar, brother Caraca, malandro Que bagulho treta, velho Que loucura Vamos ajetar logo de cara aqui, já, vai Vamos lá, ó 007 Mano, que mapa muito louco, velho Olha isso, olha isso, olha isso O frame rate nem aguenta, brother Caraca, vamos lá, vai Vamos, Alter White, que você é zica, rapaz Vamos atravessar o mapa Tem um brother ali, tem player ali Vamos indo Ali, eu quero ali, eu quero ali Eu quero pegar o meu caminhão Boa, roubei o caminhão Vem, 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 brother Vem, vem, vem Eu piloto, você vai na... Puta que pariu Mano, aquele helicóptero só dá cobertura aqui no carro, mano No veículo Vai que o brother tá indo pra metralhadora ali, ó Demorou Demorou Um brother na metralhadora Vamos entregar, eu e o D Vai, malandro Rebenta de tiro essa bagaça aí Olha o cara que é o player aqui Eita Nossa senhora, mano Caraca, eu vou derrubar o cara Puta que merda Vem, D, vem, D Vem, brother Que você me salvou uma vez Eu não vou te deixar pra trás, não Ai, meu Deus Eu atropelei ele Matei o cara, não Mano, o blindadão não explode, velho Não explode Caraca, velho Que mapa louco, brother Que bagulho insano Meu Deus Aqui, ó Vi pelo céu, garoto Demorou Vamos entregar esse carro agora Chega de sofrer Uou Olha, ó Ponto pra patifaria, moleque Isso aí, rapaz Bora Meu Deus Mata a mulher Mata a mulher Morri de novo Não Vamos pegar aqui o caminhão Bora Peguei Agora é a hora, mano Agora é que o bagulho fica Ai, tô levando tiro aqui, velho Bora, partiu Vamos lá Atravessar a ponte aqui É o desafio do bagulho Nossa, mano Tem os mercenários Eita, nós Vamos por fora aqui Loco, bicho Meu Deus Caraca, velho Olha ali Olha, eu vi um cair Nos cair de bico, mano Aí demora uns segundinhos pra explodir Tá, é muito da hora, mano Ah, não, não, não Perdi o controle Não, não, volta Volta aí Boa, voltei Vamos por aqui, ó Pula aqui mais uma rampa, mano Tem alguém ali correndo Eu não sei se é player Ai, travei no caminhão Puta, é player, mano Olha, ele caiu ali, ó Ele tropeçou na rampa Vamos entregar mais esse caminhão aqui, ó Tem player ali, tem player ali Entreguei, beleza Eu vou morrer, eu vou morrer Mas entreguei Boa Pode morrer, pode morrer Ai, 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 ai Ai, 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 morri Tá, eu sabia que ia morrer Mas tudo bem, mano A gente tá ganhando, velho Bem louco Que bagulho da hora Vamos lá EGT O jato embaixo de mim Posicionei aqui na ponte Paraquedas Vamos lá, garoto Uou Cai no rolamento, ó Tem um amigo ali Mas o amigo ali Não dá pra pegar ele, não Peraí que tem um carro aqui abandonado Beleza Estrategia, molecado, ó Vamos por fora aqui Mano, não dá pra levar esse avião Nossa, olha o helicóptero, mano Olha o Ridgefoot aqui Ai, ai, ai O helicóptero tá atirando em mim, brother Caraca Nossa senhora O avião vai cair no helicóptero Pega no helicóptero, avião Vamos ver se eu consigo derrubar ele daqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Patifoide Ai, tô levando tiro aqui não sei de onde Peraí, eu preciso entrar aqui no banco de... Na metralhadora Vai, 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 vai Boa O Ridgefoot tava me esperando Ele acelerou pra cima do avião Eu vou agora só na metralhadora, moleque Que bagulho insano, jovens Que bagulho louco, jovens Batemos nos carros Vamos todo mundo Sai da frente, moleque Olha o cara ali de paraquedas Derrubou o cara de paraquedas Boa, já mandei tiro no paraquedas O maluco ficou doidão O maluco ficou doideira Tô levando tiro aqui nas costas, vai É o helicóptero ali, ó Boa, garoto Vamos, time Tem mais helicóptero vindo no caminho O Ridgefoot morreu? Por que que parou o carro, velho? O Ridgefoot morreu, mano Deixa eu dropar Não, tô levando tiro aqui, cacete Entra, 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 entra Vai, vai, vai Nossa, um player aqui, velho Eita, porra Eu havia explodido Não, morri, velho Os caras vão pegar o carro Mano O que que foi isso, velho? O que que foi essa aventura, jovens? É sério Esse eu acho que é o mapa mais insano que eu já joguei Nossa, explosão me jogando pra trás, mano Meu Deus Que bagulho louco, mano Que bagulho insano Mano Mano, 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 mano Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Eu espero que tenham gostado Eu gostei muito O link do mapa, se eu não esqueci, tá na descrição O bagamento não é lá Essas coisas, mas enfim, tá bom? É isso aí, pessoal Muito obrigado Até deixe o vídeo até aqui Um abraço do Patoff Espero vocês na próxima Eu estou fazendo continência Façam também Até a próxima E valeu!